Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal RF News. O ex-esposo da cantora gospel Isadora Pompeu está namorando com uma missionária. O novo casal já foi visto em algumas igrejas e o jogador já frequenta a casa de sua nova amada. A cantora gospel Isadora Pompeu e o jogador Tiago Maia aparentemente formavam um belo casal. No entanto, viveram um casamento relâmpago que acabou após dois meses. Eles se casaram no dia 28 de fevereiro deste ano, no Rio de Janeiro. Mas pouco tempo depois, os rumores da separação já circulavam pela internet. Somente depois da pressão dos seguidores e da mídia, Isadora abriu o jogo e revelou o fim do casamento. Porém, fez uma denúncia grave contra Tiago. Isadora relatou em um vídeo que o relacionamento era abusivo e esse foi o principal motivo para a separação do casal. No entanto, menos de dois meses após a separação, Tiago Maia já estaria em um novo relacionamento. Desta vez, com a missionária e pregadora Gabriela Lopes. De acordo com as informações, o novo casal já foi visto em algumas igrejas e o jogador já frequenta a casa de sua nova namorada. No último dia 22 de junho, a pregadora promoveu uma live para o lançamento do seu livro Não é só caos, há um recomeço. Algumas pessoas relataram que a mãe de Tiago Maia, suposta sogra da missionária, esteve no evento. Até o momento, nem a pregadora e nem o jogador, que são figuras públicas, se pronunciaram sobre o possível relacionamento. Muitas pessoas acreditam que é pelo fato de ele ter separado recentemente da cantora Isadora. E é isso meus amigos, chegamos ao final de mais um vídeo. Já deixe o seu comentário e se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e não perca nem o vídeo. Deixe o seu like para ajudar o canal. Muito obrigado e até o próximo! E até o próximo! E até o próximo!